Diferente do que a religião prega, o nosso relacionamento com Deus não está baseado em regras, não está baseado em movimentos externos, atos patéticos, opa, proféticos, mas na verdade tem sido, ultimamente tem sido muitos e muitos e muitos atos patéticos e não atos proféticos. Se é que isso existe fora de um contexto religioso, é claro que muitos profetas existiram, muitas pessoas santos do Velho Testamento fizeram coisas proféticas, atos proféticos, mas não bem longe daquilo que é ensinado hoje, daquilo que é feito hoje. Então, o nosso relacionamento com Deus não está baseado em expressões externas, expressões corporais, coisas visíveis. Na verdade, o nosso relacionamento com Deus não está baseado nem firmado naquilo que nós fazemos em nenhum nível. Olha só o que Isaías 64, 4 vai dizer. Porque desde o começo do mundo, nenhum ouvido ouviu e nenhum olho viu um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor daqueles que esperam. Então, o nosso relacionamento com Deus sempre esteve baseado no descanso, em descansar nele, esperar nele, esperar que ele nos salva. Porque esperança, como Paulo diz, esperança que se vê não é esperança. Então, se esperamos nele, aguardamos nele, nos relacionamos com ele no descanso, e não no muito fazer, no muito expressar, no pular, no gritar, no se manifestar. Nosso relacionamento com ele está baseado nele mesmo. Fala pessoal, Davi aqui. Seja muito bem-vindo ao canal. Mais um dos nossos vídeos devocionais. Espero agora estar retomando os vídeos. Estive doente essa semana com um pouquinho de sinusite, mas espero. Com a graça de Deus, agora a gente retoma o nosso movimento dos nossos devocionais 365. Lembrando que nós estamos utilizando a nossa Bíblia 365, que sempre nos dá um norte. Então, hoje é dia 24 de maio, nós vamos estar estudando João 13, de 1 a 3. Então, lembrando, a Bíblia 365 está na nova linguagem transformadora. Não tem comentário bíblico. E ela é um guia dos dias. Ela vai sugerir textos do Velho Testamento e textos do Novo Testamento, para a gente poder trabalhar o nosso devocional. Tá bom? Nos vídeos, nesses vídeos que vão acontecer aí nessa semana, eu vou começar a estar trazendo uma novidade, tá? Nos vídeos devocionais. Até dia 4 de junho, tá bom? Porque dia 4 de junho, lembrando que dia 4 de junho, nós vamos ter o Domingo da Igreja Perseguida, o nosso DIP 2023, cujo planejamento é feito pelo Portas Abertas. Então, eles têm um trabalho com a igreja perseguida no mundo. E esse ano, o tema deles é o SOS Cristãos, tá? Países perigosos para os cristãos. O que eu quero estar trazendo aqui até o dia 4 de junho? E depois, é claro, a gente vai continuar nessa toada também. O que eu quero estar trazendo aqui são motivos de oração. Eu tive colocado já alguma coisa no Instagram. Alguns motivos de oração. Que, na verdade, esses motivos de oração são pessoas pelas quais eles têm pedido para que nós oremos. Então, uma dessas pessoas é a Dreamer, da Coreia do Norte. Dreamer seria o pseudônimo dela, tá bom? Ela sonhava em ser uma atleta profissional da Coreia do Norte. Mas tudo mudou quando a grande fome atingiu o país nos anos 90. Ela e a mãe se arriscaram para encontrar comida na China. Porém, só a jovem chegou do outro lado do rio. Ela se tornou budista. Mas um dia foi convidada para estudar a Bíblia. Dreamer passou a orar, estudar a Bíblia e a frequentar os cultos de domingo. Após uma longa jornada, se tornou, se formou em teologia e hoje exerce o ministério de serviço aos refugiados. Aos refugiados norte-coreanos na Coreia do Sul. Esperando um dia voltar à Terra Natal. Então, eles estão pedindo para que nós oremos para que os cristãos norte-coreanos tenham acesso à Palavra de Deus e desejem compartilhar sobre Jesus com seus compatriotas. Então, periodicamente, eu vou estar trazendo pessoas indicadas aqui pelas portas abertas para que nós possamos estar intercedendo por essas pessoas e por esses motivos. Trazendo a história delas. São histórias lindas. Uma pessoa que era uma budista que começa a estudar a Bíblia e aí se forma em teologia e torna-se cristã. E hoje exerce esse ministério tão importante na Coreia do Norte para estar ensinando a Palavra para as pessoas lá. Isso é maravilhoso. Então, vamos estar intercedendo por ela nesses dias e por esses motivos. E antes da gente entrar no nosso devocional, eu queria pedir o seu apoio. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Comenta os vídeos. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E o nosso texto de hoje é João 13, de 1 a 30. E aqui a gente está entrando na visão de João sobre Cristo. Ele tem uma visão um pouquinho diferente dos sinóticos. Dos evangelhos sinóticos. E é uma visão muito interessante porque João, ele começa a dizer... Olha só o que ele repara a respeito de Cristo. Ele vai reparar no amor que Jesus tinha para com os discípulos dele. E aí ele vai dizer assim que... Ele tinha amado os seus discípulos durante o seu ministério na Terra e os amou até o fim. Olha que linda a visão de João a respeito de Jesus. E isso é algo que traspasa o nosso coração. Saber que Jesus nos ama independente de quem nós somos. Independente de conceitos religiosos. Nós podemos ter a certeza de que Cristo nos ama incondicionalmente. Independente dos nossos erros, das nossas mazelas, das coisas que fazemos de errado. Por isso que eu quis iniciar o vídeo falando um pouco dessa coisa religiosa. Porque nós precisamos abandonar esses conceitos religiosos a respeito do amor de Deus. De que Deus só vai fazer algo nas nossas vidas se nós nos movimentarmos de alguma forma. e esse contexto aqui vai desconstruir totalmente essa ideia de que você tem que levantar a mão, pular, gritar, rodar, cair, fazer atos patéticos, atos proféticos, declarar. Irmãos, eu na verdade não sei nem de onde tiraram essa ideia de que você tem que declarar a palavra de Deus para que Deus faça alguma coisa na sua vida. Realmente, eu sou sincero em dizer para vocês que eu não sei de onde que se tiram essas... Não tem outra palavra para isso, mas são maluquices. Eu não sei de onde que se tiram essas coisas. E o texto aqui vai desconstruir totalmente isso. Por quê? João está dizendo que Jesus amou os discípulos até o fim. Até o fim em que sentido? Está dizendo no sentido de que todas as deficiências que os discípulos tinham, elas eram cobertas por Cristo, pelo amor de Cristo. Então, nós vamos ver isso expresso aqui na própria atitude de Pedro. Porque aqui, quando Jesus vai se levantar para lavar os pés dos discípulos, a Bíblia vai dizer que ele tira a sua capa, pega uma bacia e vai começar a lavar os pés dos discípulos. E olha a cabeça religiosa de Pedro. E quando eu falo da cabeça religiosa de Pedro, eu estou falando da nossa, porque nós somos Pedro. Somos como ele. Pedro vai dizer assim, não, Senhor, imagina. De forma alguma o Senhor vai lavar o meu pé. Porque para ele era inconcebível que o Deus de toda a glória, que o Rei da glória, o Mestre dos Mestres, o Médico dos Médicos, o Senhor dos Senhores, lavasse os pés dele. Por quê? Porque a nossa cabeça, ela é levada sempre a uma adoração idólatra. Ou seja, você dá ordem para o ídolo, o ídolo te atende e você paga o ídolo de alguma maneira. E Pedro, ele está se confrontando com uma realidade diferente. Ele está se confrontando com a realidade do Deus que faz enquanto nós dormimos. Isaías 64, 4. O Deus que cuida de nós enquanto nós descansamos. E para a religião, isso é extremamente escandaloso. Isso é extremamente inconcebível. Um Deus que não é ordenado por ninguém, porque você não pode dar ordem. mas que não se incomoda em servir as suas criaturas, em servir os seus filhos. E isso fica como um exemplo para nós, por exemplo, que somos pais. Quantos de nós estamos dispostos a servir a nossa família? E nós já vamos chegar... Eu estou adiantando, dando spoiler do devocional, que no final vai ser isso que Jesus está ensinando aqui. Jesus está nos ensinando nós a servirmos como ele serviu. Então, para a religião, isso é totalmente descabível, porque você dá ordem para o ídolo, o ídolo te atende naquilo que você quer. E, na verdade, você não está adorando a um Deus falso nem a um ídolo. Claro, é um Deus falso, tá? Mas você está servindo a si mesmo, porque o desejo é seu, é aquilo que você quer, aquilo que você acha que é bom para você. Então, Pedro está sendo confrontado com isso, de um Deus que agora o está servindo, que está saindo da mesa e está servindo. E ele vai falar para Pedro, ele vai falar, Pedro, você não entende o que eu estou fazendo por você, agora, mas futuramente você vai entender. E, realmente, Pedro, depois ele entende, porque Jesus vai chamá-lo após a sua ressurreição e vai dizer assim, olha, agora que você está entendendo, Pedro, cuida das minhas ovelhas, sirva aos teus irmãos, tá? E aí, Cristo vai ser enérgico com Pedro e vai dizer assim, olha, se você não permitir com que eu lave os seus pés, você não tem parte comigo, irmãos. Se nós não permitirmos que o Senhor nos sirva de acordo com aquilo que Ele entende que precisa ser feito para nós, nós não teremos parte com Ele. Porque se nós já sabemos o que queremos e já nos movemos em cima do que queremos, nós não estamos submetidos à vontade do nosso Deus que sabe aquilo que é melhor para nós. Então, nós precisamos tomar a seguinte decisão, quem sabe o que é melhor para mim? Eu sei o que é melhor para mim? Ou é Deus que sabe o que é melhor para mim? Se Ele sabe o que é melhor para mim e Ele está saindo da mesa e vindo me servir, eu preciso ter parte com Ele. E aí, Pedro, quando ele cai nessa realidade, ele vai falar assim, então tá bom, Senhor, então me lava completamente. Então, Jesus falou assim, olha, não precisa, Pedro, porque eu já tenho purificado vocês. Eu estou apenas servindo vocês naquilo que vocês precisam ser servidos. Por quê? E aí é onde Ele vai deixar o ensinamento para nós. E Ele vai falar lá no 13, 15. Olha só. Versículo 15. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Ou seja, o que o Senhor está deixando para nós aqui? Que precisamos servir uns aos outros. Precisamos aprender a servir e não a ser servidos. Por quê? Porque já estamos sendo servidos pelo Senhor. Cuidamos uns dos outros e esperamos com que o Senhor cuide de nós, cuide de nossas necessidades. Por isso nós não precisamos nos preocupar. Por isso a ideia é que façamos a obra, que levemos o Evangelho, que levemos a paz para as pessoas, que intercedamos por nossos irmãos com toda a oração, com toda a súplica. Servamos uns aos outros. Por quê? Porque Ele já tem cuidado de nós. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau.